Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Não é um momento com uma pessoa. Quando você come, você está aqui. Não é um momento. Não é sério, por que você acha que lá? Eu acho que é um pouco diferente e euirde. É porque, esse é um depósito. Aqui é o meu perfil, ele foi gravado na parte dos vídeos. Ele foi makingira a vida. O que é isso agora? E aí? E aí? É... É... Sorry, Guys Eu estou aqui Eu estou aqui Eu estou aqui Porque eu estou aqui Eu não posso ficar aqui Eu estou aqui Eu estou aqui Eu vou colocar os deus Eu estou aqui Aqui, Min Sahaja Ele está aqui Mone! Isso porque eu não vou tirar Olha Eu não estou com medo Essa é a vida Curta Masha! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.